O segredo para uma imagem bem estabilizada é uma boa calibragem do gimbal. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sony A7 III, lente Tanrum 28-75, no gimbal UBS. Vamos aprender a calibrar esse bichão aqui. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker. E nesse canal eu quero compartilhar com você o meu aprendizado no audiovisual. E fazer com que você tenha uma direção mais clara de como trabalhar nesse mercado. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para o conteúdo. Esse kit aqui é um kit extremamente eficiente. Eficiente e versátil, vamos dizer assim. Câmera A7 III, todo mundo já sabe, já é uma câmera muito famosa no audiovisual. Pela entrega de qualidade que ela tem. E ela é uma câmera extremamente versátil. Não vou entrar muito nos detalhes dela, mas eu julgo que seja a melhor câmera para fazer vídeo atualmente. Falando isso, levando em consideração a entrega que ela tem e também pelo preço. Óbvio que tem câmeras melhores, mas também custam muito mais. Então pelo preço e a entrega, não tem para bater. A lente, essa lente, com certeza você que está olhando esse vídeo aí é porque você tem uma também. E você sabe que essa lente aqui não tem para ninguém. Essa lente, além de ser versátil, entrega muita qualidade e o custo dela é muito inferior às, vamos dizer assim, paralelas a ela na entrega. Então é uma excelente lente. Porém, fica um kit o quê? Câmera e a lente, kit um pouquinho pesado, um pouquinho longo, no sentido do zoom, quando você dá zoom. Então não é qualquer gimbal, não é qualquer estabilizador eletrônico que vai aguentar. Mas o IBUS aguenta. Apesar de ser um gimbal já feito para um kit leve, um kit mais versátil, um kit mais, com uma mobilidade maior, vamos dizer assim. É um gimbal que, muita gente que faz vídeo de viagem, vídeos que você vai para lá e para cá, costuma usar pelo tamanho dele e pela praticidade que ele tem. Então como que a gente vai calibrar esse kit de câmera nesse gimbalzinho aqui? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Todo gimbal existe um centro de gravidade. Então o que a gente vai, precisa fazer antes de calibrar o gimbal? Deixe a sua lente, a TAMROM, ou se você usa outro equivalente, uma 24-70 da Sony, uma 24-70 da Sigma, qualquer lente com esse range dinâmico, deixa ela basicamente no meio do zoom, que seria ali 50 milímetros, tá? Para ele ter um ponto de equilíbrio mais certeiro, vamos dizer assim. Para depois você começar a calibrar. Coloca o platezinho aqui do gimbal já na câmera e aí encaixa ela lá. Deixa bem encaixado. O primeiro passo para calibragem, o Zion EBS, ele tem essas travas, se não me engano foi um dos primeiros a ter essa trava, tá? Então você consegue deixar travado alguns motores para você ir estabilizando um de cada vez. Então você vai deixar travado o primeiro, aqui de baixo, né? Que seria o pan, depois você vai deixar travado o roll, né? Que seria o geratório aqui, tá? Deixa eles travados. E aí a gente vai trabalhar primeiro com esse aqui, tá? Primeira coisa, você tem que levantar a câmera aqui. Aqui, ó, tem uma chavinha para você movimentar essa altura aqui, ó. Olha só, essa altura que a câmera fica aqui no gimbal, tá? Esse é o primeiro passo. Então a gente vai deixar numa altura, tá? Que a câmera consiga ficar quase que parada, né? Apontada para cima. Às vezes não vai ficar 100%, mas ó, tá? Apontada para cima. Fez, travou. Travou o gimbal, esse motor aqui já está calibrado, tá? Mas olha só, ainda ele está balançando. Mas o primeiro passo é esse, tá, pessoal? Segundo passo vai ser aqui no plate, nessa chavezinha aqui. O que a gente vai fazer? Movimentar ela para frente e para trás. E aí você vai achar o ponto de equilíbrio dessa direção aqui. Tá? Vai mexendo um pouquinho por pouquinho, ó. Opa, bati aqui sem querer. Vamos lá de novo. Vai mexendo um pouquinho de cada vez, ó. Parou. Sem travar, ele já parou. E aí você vai lá e trava esse aqui, tá? Vamos ver como é que ficou. Ó, ainda tem mais um ajuste para fazer aqui, um ajuste fino. Vamos ver. Para frente. Mais um pouquinho. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver. Como é uma lente muito grande, tá, turma? Nem sempre fica 100%, né? Às vezes você coloca um milímetro ali e não pega, não pega. Mas se ele estabilizar de algum jeito, tá ok, né? Se ele fixar o movimento aqui, tá ok, tá? Terceiro ponto. A gente vai destravar esse, né, da horizontal aqui, tá? E ela vai pender. Então, a gente vai agora na chavezinha de trás aqui, ó. Então, vamos destravar ela. E, ó, e ajuste lateral. Então, tu vai jogando para o lado, para o lado. Pode travar esse que fica no tilt aqui, tá? Só para você ter uma noção maior, uma precisão maior, né? E, ó, vai colocando um pouquinho, um pouquinho. Ficou parado. Ó, aqui ainda está um pouquinho. Parou. Opa, vai fazendo aos pouquinhos, tá, pessoal? Milímetro por milímetro. E você vai testando. Parou. Só travam a chavezinha embaixo. O ideal, quando você for calibrar um gimbal, é que quando você movimenta ele aqui, ó, o braço, com ele desligado, ele fique parado. Então, se ficar parado, é porque esse eixo está bem calibrado, tá? O peso está bem distribuído. Então, nada está pendendo para nenhum lado. Tá vendo aqui, ó? Esse da lateral é mais fácil de deixar assim. Mas, se não pender, tá, ó, tá certinho. Fechou isso aqui. Agora, você pode, né, destravar todos aqui, ó. E aí, a gente vai vir para o último motor, que é esse de baixo. E como é que tu vai fazer? Segura aqui, ó, como se tivesse no... fosse, né, gravar. E gira aí para o lado. Tá vendo que ele pendeu? Pendeu um pouquinho. A gente vai ajustar aqui embaixo, ó. Só um pouquinho. Ele estava bem pouquinho. Ó, travou. Tá vendo, pessoal? Estabilizado demais. Bem certinho. E aí, só ligar. E ele já vai estar funcionando perfeitamente. É isso aí. Ó. Viu, pessoal? Funcionando perfeito. Bem calibrado. E aí, como a gente calibrou com a câmera bem no... Com a lente, né, bem no centro de gravidade dela. Você pode agora dar o zoom que o motor vai aguentar. Tá? Então, ó, eu fui em 75. A lente mesmo tendo projetado para frente, o motor suporta. Porque está bem calibrado. E em 28 milímetros também, né. E se for outra lente, da mesma forma. Tá, pessoal? Tirei o zoom. Vamos colocar o zoom em 75 aqui. Ó, vamos de lado aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Funcionando perfeitamente. Bem calibrado. E aí, gostou do vídeo? Dica rápida para você que tem esse kit de câmera, lente e gimbal, tá? E eu não vi muito tutorial de calibragem para esse kit ainda no Brasil. Nos Estados Unidos, né, nos gringos, eles usam demais esse kit aqui. É muito usado, tá? Mas no Brasil não vi muitos não. Então, se você gostou, deixa o seu like. Ficou com dúvida em algum momento aqui? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão para um tema aqui para a gente trazer no canal, deixa aí nos comentários também. Então, é isso. Até a próxima. Um grande abraço. E aí E aí Tchau.